Bom dia galera, bom dia! Ótima semana pra todo mundo, ótima segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017 Aqui na Suíça já são 10 horas da manhã, 3 horas a mais que o Brasil Amanheceu um dia bonito e sol, temperatura menos 2 graus, estamos no forte do inverno na Suíça Lembrando a todos que a Suíça no verão faz muito calor Tem gente que acha que a Suíça é só gelo e neve o tempo todo, porém engana-se Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera, gente Pra ficar mais aí Eu não gosto que aparece muito capô ali do carro Então acontece, tem muita gente que acha que a Suíça se remete a somente gelo Frio gelo e frio gelo, não O que acontece é que o inverno dura mais que no Brasil E é isso aí que vocês estão vendo, ó, neve e é super rigoroso Porém, no verão, no verão é muito quente Chega a fazer temperatura aí com sensação térmica de 42, 44 graus É muito quente no verão O pessoal vai tudo pros lagos É super rigoroso, no inverno é frio, né, é inverno A única coisa é que a estação é bem definida, né É primavera, normal, outono, normal É, como é que vai viver num país desse? Como é que vai se acostumar num país desse? Simples, são umas quatro estações Inverno, verão e inverno E primavera, né, e outono Então, é... Normal Só que o inverno é inverno Só que ele não dá a sensação Eu canso de me falar, às vezes, não dá aquela sensação externa Eu tenho um problema aí Eu não sei, deve ser alguma glândula pineal Ou é um toicinho mesmo Ou sei lá o que que é Que eu sinto calor, eu não sinto frio Vocês podem ver que, às vezes, eu faço vídeo aí da neve de camiseta Eu não sinto, eu não sei o que que é Eu devo ter algum extra poder, alguma coisa diferente dos outros Que eu não consigo esfriar Ontem mesmo eu tava a menos 15 graus e eu de camiseta Eu não consigo sentir frio É alguma coisa da genética, sei lá o que Um super poder Homem de gelo Porém, já tem gente aqui que morre de frio Você vê, passa, as pessoas aí ficam em casacada Ficam, é... Se degulinando aí no frio Mas eu não sinto Mas não é aquela coisa extrema, extrema De você pensar, nossa, meu Deus Essas neves, esse gelo aí deve ser muito frio Não é coisa extrema Tanto que tá todo mundo aí, né Ninguém morre, tá todo mundo sobrevivendo aí de boa, né Agora vai virar pro sol, gente A câmera vai ficar ruim pra caramba Aí Pega a claridade do sol Não gosto de filmar assim Até vou limpar o vidro aqui, que aproveitar Porque fica... Muito... Eu tô indo no mercado Eu tô indo no mercado buscar uma promoção de um... De umas... Umas... Marinex, dessas Marinex de vidro Que... Pra fazer um getã, alguma coisa assim Tem uma promoção de um bem bom Vai, vou lá buscar lá Galera, então a situação é essa Neve, mas não é o extremo do extremo do frio Tanto que tem gente aí Mora gente, vive gente E... Varia de pessoa pra pessoa Tem pessoas que sentem muito frio E tem pessoas que... É de boa Não sentem tanto frio Agora uma coisa eu vou dizer pra vocês É... É legal Pra quem gosta assim Curtir essas paisagens Eu acho muito bacana O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte galera Ontem eu fui lá num lugar chamado Le Ponte Se eu não estiver falando o nome E pronunciando errado Me perdoa Os professores de francês de plantão Le Ponte Le Ponte Tem um... É a ponte lá, né O ponto A ponte Tem um rio lá Que é congelado Ele congela O pessoal esquia Esquia Não, como é que faz aquele negócio? Patina em cima, né? Anda em cima Só que ontem Ele não estava completamente congelado Então estava a bandeirinha vermelha lá Que as pessoas não podiam entrar No... No... No lago, né? Por causa que ainda estava É... Semi congelado Vai ainda mais um pouco de... De... De neve Pra ele congelar bem O que acontece é o seguinte gente Eu fiz muitos vídeos lá Os vídeos bacanas Vocês vão ver cada paisagem Assim... Fascinante Paisagem de... Caiu o queixo De lindo Com neve Sem neve É... Tem quase aqui Umas duas horas de vídeo Que eu vou soltar durante a semana pra vocês Então eu estou fazendo essa préviazinha Que é uma chamada pra vocês Pra vocês irem assim o vídeo no meu canal Eu vou deixar a descrição aí embaixo Diário de bordo de um caminhoneiro E... E chamando vocês pra ir curtir o vídeo aí Que eu vou soltando durante a semana É... Normalmente a vez eu sempre solto Nas sete horas da noite aí Do horário do Brasil Seis, sete horas da noite Que o pessoal tá mais em casa Tá mais ajeitando Então... Normalmente certo horário Mas é fascinante Vocês vão ver paisagens lindas Neve caindo Aqueles pinheiros Que você só via nos filmes Tipo paisagem de Noruega De Canadá Da Finlândia Você vai sentir esse clima E... A Suíça né Por si próprio Já é uma paisagem Onde você vai Você vira Você vê lindo E a atração maior mesmo É no inverno A neve As estações esquinas Tá tudo aí no vídeo aí Que eu vou soltar durante a semana Então... Tô convidando vocês pra ir assistindo O vídeo e tal Curtindo Só que tem um detalhe Gente Eu peço desculpa pra vocês E ao mesmo tempo é... Espero que vocês entendam o seguinte Normalmente quando eu vou Às vezes passeio Vai mais gente dentro do carro Vai mais uma, duas ou três pessoas Amigos no carro E... Uns não gostam de aparecer Também não é... Não se diz respeito a eles É o vídeo e coisa e tal E o que que acontece Durante a viagem A gente... Eles querem conversar Falar sobre isso Falar sobre aquilo Do passeio Do passeio Ou coisas pessoais Uma coisa ou outra E... Fica chato No vídeo Então o que que acontece Muitas vezes eu... Tem gente que reclama Já você coloca essas músicas aí É ruim É chato Deixa o som ambiente É... É porque é o seguinte A pessoa quer aproveitar Quer aproveitar Quer ter a particularidade De... De... De conversar no vídeo De falar no... De conversar e falar Durante o passeio E... Daí fica chato Eu fazer o vídeo E... Eles não poder falar Durante o passeio Ó... Não fala porque eu tô gravando Vai estragar Atrapalha o som Então o que acontece Então na maioria dessas partes aí Que não... É só paisagem Eu coloco uma música E essas músicas Elas tem que ser músicas Sem direitos autorais Elas musiquinhas chatas Um... Muito... É... É... Distorcida Mixada Sem direitos autorais Que é pra... Porque se eu botar Alguma música Com direitos autorais O YouTube pode me bloquear O canal E acabar o canal Não posso colocar lá Um flashback legal Alguma coisa bacana Tem que ser aquelas musiquinhas Chatinhas mesmo É só pra tirar O som do... Do... Do vídeo original Então fica ali Mas... O que acontece Vocês vão curtindo Vão vendo a paisagem Vocês vão vendo A arquitetura das casas Vocês vão vendo As paisagens Da neve Tem boas partes Que eu falo No final do vídeo Nem todo vídeo Às vezes tá com... Sem... Sem... Sem o som original Então procura assistir O vídeo inteiro Dá um joinha É... Se inscreve no canal É tão bom Quando você se inscreve Você clica ali Naquele botãozinho vermelho Inscrever-se Se inscreve E aí tem um sininho Do lado ali Isso a maioria Nos smartphones Tem ali Você clica naquele Sininho também E toda vez Que eu postar um vídeo Você vai receber Uma notificação De que Eu postei um vídeo Postei um vídeo Você vai ser o primeiro A receber Você vai lá Comenta Faz a pergunta E... Vai ficar super legal Se inscreve Que daí vai... O prazer da gente É fazer vídeo Assim As pessoas vão se inscrevendo Vão comentando E eu quero o palpite De vocês Eu quero saber Se vocês querem Que eu faça Durante essa viagem Querem que eu faça Um vídeo só Longo Inteiro Ou que eu faça Ele em pedaços Assim Tipo De 5 10 minutos 15 minutos Como que vocês preferem Deixa aí no comentário Que eu quero saber Se você... Daí eu vou fazer A edição De emendar os vídeos Todo Ou fazer Pequeno De 14 De 10 minutos Eu particularmente Eu acho que menor É melhor Porque você não... É difícil a pessoa Ficar 40 minutos Num vídeo assistindo É muito difícil Aprender a atenção Então o que vocês acham Eu faço em partes Menor Ou eu faço ele grande 40, 50 minutos Hã? Deixa eu comentar No vídeo aí Que a votação Vai ser melhor Viu? Quem comentar bem ali Eu vou... Vou... Vou fazer dessa forma Aí O comentário maior Outra coisa, gente Que eu quero falar Para vocês É o seguinte Vocês sabem Que agora o YouTube Ele tem a opção De a gente destacar O comentário, né? Por exemplo Colocar o comentário No topo Normalmente Eu sempre faço isso Com os comentários Do Paulo Félix Que são comentários Bem instrutivos De pesquisa Que ele faz Normalmente faz isso Agora Eu preciso saber De vocês Aquele que comentar Normalmente O vídeo De uma forma Bacana Legal Eu coloco No topo Então, ou seja A pessoa faz O comentário Se eu ver Que é um comentário Muito bacana Eu destaco O comentário Dele lá no topo Beleza, galera? Essa vaga aqui Não é de DKP DKP é pessoa deficiente Viu? Não sei se é Não é Mas acho que não Então o que acontece Se você fizer Um bom comentário Eu vou lá E vou Destacar teu comentário Lá em cima Lá em primeiro Beleza? Então, galerinha Ótima semana pra vocês Ótima segunda-feira Maravilhoso pra vocês Saúde Que é o mais importante E espero que vocês gostem Do vídeo Foi uma aventura Bem diferente Das outras O inverno tá aí Vocês vão ver Vários vídeos legais Que vão fazer Durante esse inverno aí E mostrando Tudo esse país Que é a Suíça Um país pequeno Porém Onde você vira Tem paisagem bonita Beleza? E na sequência aí Vou deixar aí Fluir o vídeo aí Pra vocês Agora Também com a musiquinha Sem copyright Então vocês veem aí O dia a dia A paisagem aí Beleza? Um abraço então pra vocês Tudo de bom Curte o vídeo Aperta Não custa Você não paga nada Por isso Curte o vídeo É tão gostoso A gente ver Nossa fulano gostou do meu vídeo Fulano gostou do meu vídeo Curte o vídeo Se inscreve no canal Comenta Pergunta pra mim Tudo que vocês quiser perguntar Daqui Do Brasil Algumas coisas que vocês querem Se eu ver que a pergunta tem nexo E tem cabimento Eu respondo Se não Eu só dou um joinha ali Que agora tem um coraçãozinho Que a gente disse que gostou do comentário Eu vou clicando em cima do coraçãozinho ali Pra dizer Gostei 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 Agora que eu não vejo uma pergunta interessante Eu pergunto com nexo Alguma coisa Eu respondo Se eu puder Eu respondo Se não puder Eu digo Eu não sei Tá bom Um abraço então galera Boa semana pra todo mundo aí E vamos à luta Vamos à luta Um abraço GoPro Arreter Vídeo Beleza galerinha Até amanhã de novo Já peguei lá O que eu tinha que pegar no mercado Eu tô saindo agora Tô aqui em cima Em Romanello Pra quem não me conhece Eu sou o Jair José Pereira O homem das abelhas ignorantes Só pra zoar né Vocês são fogo também Tô aqui na Suíça Já moro aqui na Suíça Faz um ano e dois meses Praticamente E Tô aqui na parte mais alta Na cidade chamada Romanello Fica do ladinho De Lausanne Lausanne que é a capital olímpica Onde tem um museu olímpico É uma cidade medieval É considerado a capital Considerado não É a cidade olímpica E é a capital olímpica Estou a praticamente 60 km 54 km de Genebra Onde tem um grande aeroporto de Genebra A Suíça é pequena É um país que aí Em 4, 5 horas Você corta ela de ponta a ponta Menor que o estado do Rio Menor que o estado de São Paulo É uma cidade bem pequena Assim comparado com o Brasil Evidente A cidade não Que país E Pra quem tá chegando agora no canal Que não viu muitos vídeos aí Tem bastante vídeos atrás aí Trabalhava de caminhoneiro no Brasil Agora tô aqui na Suíça Trabalhei Deixei 25 anos de De vida nas estradas Brasileiras Passando por Todo e qualquer tipo de situação Fiz Mercosul Fiz Chile Fiz Argentina E Me lasquei demais Falando a verdade Agora tô dando um tempo Vou dar uma descansada aí Mudei um pouco o foco do canal aí E Mostrando um pouco a Suíça Se integrando no país Conhecendo as leis E Futuramente Quem sabe Quem sabe Se não houver mudanças de plano Pode haver Como houve Desde o começo Que eu vim pra cá Cada dia Tinha uma surpresa Cada dia Uma Uma mudança de plano Sempre pra melhor Naturalmente Se não Não tiver nenhuma mudança Mas quem sabe Eu volte aí Pra estrada Mas sem previsão Definida E É tudo Um 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 Questão de 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 tempo E Como se diz É Conforme vai andando As coisas A gente vai analisando E vendo Que se é necessário Gosto da estrada Sou amante da estrada Tenho Guizio na veia Me criei no caminhão Praticamente A maior parte Da minha vida Foi com o caminhão Tenho boas lembranças Boas recordações Grandes amigos Que eu fiz E Mas Cansa muito Gente Cansa muito A estrada É uma coisa Que Você vive Um constante Perigo E Eu acredito Que Nada mais justo Que dar um tempo Né Quem sabe O futuro A Deus pertence Somos instante Vivemos instantes infinitos Como diz minha filha Então somos instante Vamos Vamos deixar rolar Se preocupar Com o dia de hoje Né Que o amanhã Pertence a Deus É a coisa mais certa Que tem E Quem sabe Aí pra frente Né Vamos ver se aparece Alguma novidade Vocês vão acompanhando O canal Vão se enturmando Que eu vou deixando Sem sempre a par De qualquer novidade Que apareça Sem surpresas E Desejo Boas vindas A quem tá chegando aí E agora Fazendo os vídeos Que eu faço Por gosto Faço como hobby Faço pra Mostrar O dia a dia Eu sou caminhoneiro É a minha profissão Tá na carteira Do meu trabalho Caminhoneiro Sou caminhoneiro Agora tô parado Mas eu sou caminhoneiro E não vou deixar De ser caminhoneiro Nunca Porque é a minha profissão Agora Tô parado Como Muitos aí Fazendo um tour aí Dando um tempo Pra cabeça aí Descansar um pouco Já trabalhei bastante Ah, mas já descansou bastante Eu não Eu acho que não Cara Se você pode viver de boa Pra que você vai ficar se matando Tem gente Ah, volta pro Brasil Vem fazer vídeo Aqui no Brasil Pô, é bom pra quem? Sei lá Eu gostava Dos amigos Das amizades Que eu tinha Tudo Mas é uma vida sofrida Se eu posso ter uma vida melhor Por que eu vou escolher sofrer? Dormir fora de casa Noites e noites aí Passando Medo Terror Eu passei isso Não que eu tenha Aversão disso Mas A minha vida era isso Então eu Era acostumado com isso Eu não tenho medo de estrada Mas se você pode ter Um pouco Uma vivência Um pouco melhor Savá Melhor ainda Savá Falei Savá é tudo bem Pra quem não entendeu Desculpa Se eu tô falando pra português Tem que falar em português Nada de falar em inglês Nem Francês Nem Italiano O que eu acho é o seguinte Se você tá fazendo Com o público É Em geral Tudo bem Você fala um pouco Em francês Um pouco em inglês Italiano Que for Agora se você tá fazendo Um vídeo especificamente Com o público Que 98% Praticamente É É brasileiro É português Ou se não é brasileiro É Entende Você tem que falar em português Não tem que ficar falando Overtop Não sei o que lá A não ser que você faça Alguma brincadeira Alguma coisa nesse sentido Mas Sei lá Cada um Cada um E fica por elas Então galera É A ideia é essa Tamo aí Tranquilo E Vou fazendo os vídeos Porque eu gosto De fazer vídeo Não me preocupo Com visualizações Não me preocupo Claro que a gente Fica muito contente O objetivo É deixar você Satisfeito Como diz Deixar Todo mundo satisfeito E É gostoso É maravilhoso Ver que seu vídeo Tá sendo bem aceito Que o pessoal tá gostando Mas não Que você tenha Se especificamente Com a preocupação Com a preocupação Com aquela agonia Que tem muitos youtubers Que tem uma agonia Tremenda Que caiu Visualizações Os inscritos Sumiram Outro tem Um monte de inscritos Mas não tem Visualizações Outro tem pouco Não ligo não Eu faço isso Porque eu gosto De registrar Meu dia a dia E converso Com meus amigos Da amizade Pra mim Sinceramente Do fundo Do meu coração Quem me conhece Pessoalmente Várias pessoas Que me conhecem Pessoalmente Sabe Que eu estou falando A verdade Que não é mentira Eu Faço vídeo Porque eu gosto De filmar Registrar E guardar Os meus vídeos Se o youtube Um dia Sumir Eu me desespero Porque Tudo que eu passei E registrei Os vídeos Tá no youtube Tem alguns vídeos Guardados aí Em Em hd externo Mas a maioria Tá no youtube E é um registro Da vida da gente Que vai passando Todo dia Onde você passou O que você fez Aí É tão gostoso Se olhar Os vídeos do ano passado Entrar Nossa Onde é que eu tava Não sei o que Legal Valeu galera Então dá um joinha Curte Se inscreve Faz o que você quiser Pra mim tá ótimo Eu amo vocês Dá um Fica ligado aí Eu tive que aparecer Eu tive que conhecer a Suíça A cultura nunca é demais Gente A cultura sempre é bom Sempre conhecer os lugares Ver as pessoas salando Principalmente alguém que saiu do Do nada Não tinha nada Hoje não tem nada Do mesmo jeito Então é bom Conhecer Aprender E ver Fico feliz com isso Boa semana pra vocês Tudo de bom Se inscreve no canal Fazer o que todo mundo fala Se inscreve no canal Quase que eu passei o vermelho Confundi com outro Esse sinaleiro Que são muito foda Tem uns que mira pra frente E vira pra trás E é complicado Então se você fazer Igual todo mundo fala Se inscreve no meu canal Dá um joinha Dá um like Dá um gostei Clica no sininho Pra receber a notificação Dos vídeos novos Etc Etc Chique Bacanizado Valeu Um abraço galera Tudo de bom pra vocês Boa semana E do fundo do meu coração Desejo muita saúde Pra todo mundo Que é o que mais importa Você pode ter qualquer coisa Tudo da vida Se você não tiver saúde Nada te serve Beleza Um abraço galera Tudo de bom Hoje é Segunda-feira Dia 14 de janeiro De 2017 Valeu GoPro Arretei vídeo GoPro Arretei vídeo